Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes para a mensagem aí para o amor, para o signo de câncer, sol, lua ou ascendente em câncer. Vamos ver qual o conselho da espiritualidade, quais as energias, qual a mensagem do universo específico para o amor, para você que é de câncer. Me conecto para trazer a mensagem para o signo de câncer, sol, lua ou ascendente para o mês de abril de 2020. Qual energia vai se manifestar no mês de abril para o signo de câncer? Uau, energia, fogo, câncer. Então temos aqui a energia do signo de Aries. Então Aries fala de muita intensidade, muita paixão, muitas energias, coragem, conquista. É um mês que favorece muito tanto a paixão como a conquista. Então acredito que vocês estarão até mais ousados, né? Sentindo aí mais ousados. Aries também fala do início dos começos, tá? Pode ser aí um mês legal para iniciar um relacionamento. E também pessoas do signo de Aries tendo conexão com vocês esse mês. Vamos ver a mensagem do tarô da magia sexual. Qual a mensagem do tarô da magia sexual para câncer? Abril de 2020, sol, lua e ascendente em câncer. Poderosa rainha de copas, olha só. Realmente existe aqui uma energia de bastante amorosidade, bastante amor. Uma energia muito intuitiva para o amor. Uma energia muito fértil também para o amor. E a rainha de copas, ela fala do magnetismo. Então é o magnetismo que atrai para o nosso campo, para a nossa vida. Aí energias ressoantes, tá? Essa rainha de copas, ela pode falar também de pessoas de água. Câncer, escorpião ou peixes. Deixa eu ler para vocês a mensagem específica aqui desse tarô. Reina. Rainha de copas. Tranquilidade. A tranquilidade te leva a projetar o seu futuro com serenidade. Então, energia amorosa, calma, tranquila da rainha de copas. Ajudando você a projetar o seu futuro amoroso com muita, muita tranquilidade. Tá bom, câncer? Vamos ver a mensagem dos anjos do amor. Qual a mensagem dos anjos do amor para o signo de câncer? Sol, lua ou a semente em câncer? Eu acho que todos nós estamos mais sensíveis aí ao amor, às relações afetivas, né? Até mesmo devido ao momento que nós estamos vivendo. Quando nós nos deparamos com a morte, a gente costuma valorizar mais a vida, né? Valorizar aí o medo, às vezes, de perder as pessoas que nós amamos. O medo, às vezes, de perder as nossas oportunidades. Então, acaba que isso nos traz uma sensibilidade maior. E câncer é muito voltado para o amor. Para a família, para as raízes, né? Vocês são extremamente amorosos e vocês gostam do amor. Então, vamos lá. A energia do mês de vocês aí. Temos aqui, chame a sua alma gêmea. Então, você que já está com a sua alma gêmea. Você que já tem um amor. Use visualizações, orações, afirmações positivas para que você esteja junto, né? Para que os laços se fortaleçam, para que o amor aumente. E você que está sozinho, é o momento para você se conectar aí com o amor e chamar a sua alma gêmea, usando exatamente visualizações. O que você enxerga, como você deseja que seja um relacionamento. Como você deseja que seja a sua alma gêmea. Use também orações e afirmações positivas. Por exemplo, eu estou atraindo a minha alma gêmea. Eu estou atraindo o amor ideal para a minha vida. Eu estou atraindo o relacionamento ideal para a minha vida. Eu estou conectada com a minha alma gêmea. Isso são afirmações, tá? E muito Roponopono para o amor. No meu canal eu tenho a playlist de Roponopono. É só você pesquisar no YouTube. Aí você visualiza lá. Estamos num momento muito espiritual. De muita abertura espiritual. Muitos portais abertos, tá? Então aproveite e se conecte aí com a sua alma gêmea. Quais foram os seus sentimentos e atitudes do passado? Então vem aqui a carta da paixão. Então assim, eu falo que câncer, peixes e escorpião são eternos apaixonados, né? Pode ser que você já está vivendo uma paixão. Pode ser que você tenha esse desejo de ter uma paixão dentro de você. Então aqui é um sentimento que está ressoando dentro de você. E estará ainda esse mês, né? Quais as suas ações do passado? Então aqui mostra que você se esforça. Você se esforçou no passado. E você está se esforçando para manter o amor, para ter um amor, para atrair um amor, né? Esse oráculo fala que o amor está seguindo os seus passos. Não se preocupe. Continue aí nessa frequência. Se conecte mais e mais com essa força, com essa frequência. E não perca a sua fé no amor, ok? Qual o conselho do universo para o presente? Temos aqui a mensagem da atração. Então você atrai o amor romântico para a sua vida. Aproveite esse momento. É o momento que vocês estão aqui com essas duas energias, né? Energia de Aries, que fala da ousadia, da paixão, da vontade de conquistar, do desejo, né? E energia da Rainha de Copas, que é o puro amor. Que é a amorosidade, a fluidez. É o elemento de vocês também. E o magnetismo, né? Então vocês estão com o poder de atração alto para o amor. Aproveite esse momento. Quais são os seus sentimentos e ideias atuais? Então você deseja conhecer a pessoa que está com você. Você deseja se abrir, ter cumplicidade. Conhecer a pessoa, deixar que a pessoa te conheça. Isso aqui é não usar máscaras, né? Num relacionamento. É ser assim, 100% claro. Isso é muito bonito. E você que está sozinho. Então o oráculo fala que o seu sentimento e desejo, ideia atual, é conhecer alguém, buscar alguém, ter alguém especial na sua vida. Uma pessoa que você pode ser você. Uma pessoa que você pode compartilhar todo esse amor. Aonde esse sentimento está te levando ao seu empoderamento, à sua valorização. Então você entende que é preciso você se valorizar. Que quanto mais você se ama, quanto mais você se respeita, mais você se torna atraente e mais você pode atrair um amor bom para a sua vida. É como se você não quisesse mais qualquer coisa, não quisesse mais migalhas, né? Mas assim, eu quero o amor. Eu quero viver a minha alma gêmea. Aquela pessoa que me completa, aquela pessoa que traz honra para a minha vida, aquela pessoa que me assume. Conselho do universo para o seu futuro. Então temos aqui a carta da limpeza do passado. E também aqui de ex-relacionamentos, tá? Então o universo fala para você, libere o seu ex. Se você está ligada a um ex, né? A uma pessoa do seu passado, libera isso. Libera. Deixa aí para que realmente a energia de Ares quer trazer o novo, conquistar o novo, entre na sua vida. E você que está em um relacionamento. Então eu vejo que o universo pede para você. Libere, limpe as energias negativas do relacionamento, né? Limpe aí, de repente, as tristezas, decepções, as brigas. Se conecte com a frequência do amor. Perdoe. Peça perdão. Corrija tudo isso. Para que você possa viver aí esse amor em abril. Que por sinal, as energias estão ótimas, tá? Vamos para a harmonização quântica. Eu sou ativar a conexão com a divina presença do signo de câncer. Com a divina consciência do signo de câncer, sol, lua ou ascendente. Qual frequência quântica deve ser enviada para limpar, harmonizar e colocar em ordem divina o amor e os relacionamentos. Então, temos aqui o símbolo da geometria sagrada, o trísqueu. O trísqueu é um antigo símbolo celta muito utilizado. E o trísqueu, ele abre um portal que permite que frequências espirituais de dimensões superiores hajam na sua vida. Ativem a sua fé e coloquem aí a sua vida amorosa, a sua vida emocional, os relacionamentos amorosos em ordem divina, tá? Então, é uma grande ativação de fé, aquela fé que permite você deixar a espiritualidade agir na sua vida. Você deixar a espiritualidade manter na sua vida o que é divino, fortalecer o que é divino e trazer para a sua vida aquilo que é divino, ok? Em nome da divina presença, eu sou, de Cinti Elaine Ferreira de Moraes. Eu ativo, envio e ancoro a frequência do trísqueu para limpar, harmonizar, desbloquear e colocar em ordem divina a vida amorosa e os relacionamentos afetivos do signo de câncer, sol, lua ou ascendente. Ativando e ancorando neles e em quem mais o plano divino quiser incluir aqui agora, neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim é, queridos. Super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.